Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. E vem chegando, vem chegando, notícias do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso. Trata-se de um crime bárbaro ocorrido no distrito de Rio Grandina, em que, segundo informações colhidas no local, o jovem de 19 anos teria sido acusado por um homem de 56 anos de idade que ele havia subtraído, furtado um porco. É isso mesmo. A discussão começou em que o jovem foi acusado, segundo informações, de ter furtado, subtraído um porco de propriedade de um homem de 56 anos de idade. Segundo informações, diante da acusação, iniciou-se uma discussão acalorada entre o homem e o jovem. Além disso, pelo menos as informações que chegam à redação da Nova TV, o jovem, inclusive, teria levado uma terceira pessoa e dizia, ó, você falou pra ele que eu havia roubado porco. Por que você faz esse tipo de acusação? Já que você sabe que eu não furtei nenhum porco e muito menos sou ladrão. Aí nisso ficou a troca de acusações, até que o jovem indignado pegou uma espingarda, retornou ao local de discussão e disparou contra o homem de 56 anos de idade. Por causa da discussão de uma suposta autoria de um furto de um porco, o homem, de 56 anos de idade, acabou perdendo a sua vida. Ao realizar a prisão do jovem, após denúncia anônima, informando o paradeiro dele também, a sua residência, Ele foi capturado, ele entregou à polícia a arma utilizada no crime, uma espingarda calibre 44, além de cinco munições intactas do mesmo calibre. Ele foi preso em flagrante, onde está à disposição da justiça, né? Aonde nós vamos parar? Por causa da discussão do furto de um porco, o homem de 56 anos de idade, pagou com a própria vida, na noite de terça-feira, dia 6 de agosto de 2019. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí, basta você acessar. Legenda por Sônia Ruberti